Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E na área policial, a cidade de Santa Terezinha está enfrentando uma onda de assalto, de violência. Durante esta semana, mais uma motocicleta foi tomada de assalto em plena luz do dia, na estrada vicinal que liga o seito Urtiga, a sede do município. O agricultor transitava quando foi abordado por homens armados, por volta das duas horas da tarde da última quinta-feira. A motocicleta dele foi tomada também. Os bandidos levaram alguns pertences. Desta sexta para sábado, a polícia trocou tiros com bandidos durante a madrugada, lá na sede do município. Alguns estabelecimentos comerciais foram arrombados. É uma onda de assalto que se abateu sobre o município e a população está assustada. Durante esta sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Catuaba, que em Patos foram levados, detidos para a Delegacia de Polícia Federal em Patos, os quatro primeiros condenados na Operação Catuaba. Eles foram detidos e devem começar a cumprir de imediato as penas de reclusão em regime semiaberto. A Operação Catuaba foi desencadeada em 2004. Durante esta semana, um assassinato de um popular foi registrado em Teixeira na quinta-feira e comoveu a sociedade daquela cidade. A polícia entrou em diligência e conseguiu, no dia seguinte, capturar um suspeito de ser o autor dos disparos, que assassinou Adalberto Lira, de 47 anos de idade. Ele tinha o apelido de Fomba. O indivíduo preso foi Gilmar Deodato de Souza, de 45 anos, que foi localizado na cidade de Brejinho, Pernambuco. Segundo a polícia, ele tentava fugir. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia e ficará à disposição da justiça. Uma ventania chegou com chuva na tarde e noite desta quinta-feira, aqui em Patos, e assustou moradores dos bairros do setor leste da cidade, como Salgadinho. Inclusive, a cobertura de uma quadra de esportes da Universidade Estadual da Paraíba não resistiu e veio abaixo. A coberta que era de zinco fez um grande estrondo ao cair, assustando os moradores da localidade. A chuva foi forte, porém rápida e passageira. Durante esta semana, a reportagem da Rádio Espinharas conversou com o promotor de justiça, Alberto Cartacho. Ele explicou a respeito das demissões dos 400 contratados da Prefeitura Municipal de Patos. Disse ele que não era bem uma determinação do Ministério Público, mas uma recomendação que o MP tinha atribuído à Prefeitura desde o ano passado. Com o intuito de que concurso público processo seletivo fosse realizado, para que os novos aprovados em concurso público fossem contratados, os atuais contratados precisam deixar suas funções. Durante esta semana, o portal de notícia patosonline.com noticiou que mais de 500 profissionais mototaxistas poderão ser impedidos de realizarem suas atividades pelas ruas de patos. Eles não teriam feito a legalização, como manda a lei que regulamenta esse tipo de profissionais aqui em Patos. A ST Trans está chamando a atenção de cada um deles para que efetue a legalização e assim possam transitar e trabalharem corretamente pelas ruas de patos. Esta semana, o deputado estadual Nabô Vanderlei e o prefeito de Patos, Dinaldinho Vanderlei, trocaram farpas na rede social. Nabô postou em sua conta do Facebook críticas contra a gestão de Dinaldinho Vanderlei, acusando o prefeito de cobrar taxas exorbitantes e de querer também acabar com o terreiro do forró. Dinaldinho foi rápido e respondeu às críticas do deputado. Segundo Dinaldinho, as declarações de Nabô em seu programa de rádio e na rede social causaram-lhe perplexidade justamente porque a cobrança em questão é de autoria do próprio Nabô Vanderlei quando era prefeito de Patos. Isso ganhou grande repercussão aqui em nossa cidade. Durante esta semana, o vereador Goia usou a tribuna da Casa Juvenal Lúcio de Souza, da Câmara Municipal aqui de Patos, para afirmar que teve sua conta pessoal do Facebook invadida por hackers. Esses criminosos, segundo o vereador, estariam usando o seu perfil para divulgar acusações inverídicas, inclusive contra o próprio vereador. Ele disse que pediu cancelamento de sua conta e estava alertando os amigos e familiares. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Não existe o eu e você. Existe o nós. Nós fazemos parte de um grande todo. Quando a natureza se dirige a você, não faz isso apenas com você, mas pensando no todo. Está na hora de abandonar as velhas crenças de que somos apenas um e deixar de lado sentimentos de divisão, de superioridade, de que eu sou mais do que o outro. Fazemos parte de um grande todo. E temos que pensar sim. Já está na hora de ver a humanidade como criação única de Deus. A todos uma ótima semana e até a próxima. A todos uma ótima semana e até a próxima.